Fala aí, seres humanos, tudo certinho? Aqui é o Bidu para mais um vídeo do Cebola Frita e hoje, cara, com essas duas belezuras da Iron Studios que estão aqui, ó, do Diorama Vingadores Era de Ultron, Visão e Capitão América. Cara, 1 barra 6, figura grande, tá? Olha aqui o tamanhão que ela é. Se você botar ela junto com um Legends, por exemplo, que o Legends fica insignificante perto. Deixa eu até pegar um aqui só para você ter essa base de tamanho. Olha só o Legends, o Marvel Legends perto. Beleza? Ó, o que é 1 barra 6, Bidu? Ele é mais ou menos o tamanho de um Hot Toys. Qual é a diferença? A diferença, meu amigo, é que esse set aqui completo, lógico que a gente não tem ele completo para mostrar para você, ele vai ser um monstro que vai ter o Hulk, vai ter o Gavião Arqueiro, vai ter o Thor, vai ter toda a patotinha regaçando os Ultrons, tá? Aqui a gente tem duas figuras. A gente tem o Visão e tem o Capitão América, tá bom? Iron Studios, fábrica brasileira, beleza? O material é ultra detalhado, muito bonito, tá? É legal, ó, essa coisa aqui do desgaste no escudo. O escudo ele sai, deixa eu tirar aqui para a gente pegar ele de frente. Esse desgaste no escudo, meio que uma cara de ferrugem, alguma coisa nesse sentido, bem bonito, tá bem? Você tem o Capitão América, então, lançando o escudo em um Ultron, e você tem o Visão pisando em mim. Essa aqui é uma versão especial, que ainda traz o Visão segurando o martelo do Thor, cara. Para quem assistiu o filme, aí, Vingadores era de Ultron, a primeira vez que o Visão pega esse martelo, é uma das cenas mais engraçadas do filme, porque todo mundo antes tinha tentado segurar aquele martelo, ninguém tinha dado conta, e aí o Visão vai lá e pega ele de boa, e começa a falar, vamos andar, vamos andar, vamos andar, toma aqui o martelo, e todo mundo fica, eita porra, põe essa ceninha aí, Wagner, para a gente dar uma olhadinha. Talvez eu seja um monstro. Acho que eu não saberia se fosse um. Não sou o que vocês são, e nem o que planejaram. Talvez não haja como fazê-los confiar em mim, mas temos que ir logo. Tudo bem. Vamos lá. E aí, aqui nós temos, então, no detalhe, o Visão, cara. Olha que bonita, como é muito perfeito, né? Essa é a estatueta, ó. A joia do infinito na testa dele. Você tem todo um relevo aqui no uniforme, formato da cabeça. Eu gostei muito da capa, a capa é de tecido, e ela tem um araminzinho que permite você escolher a pose da capa. Se você quer ela mais fechada, se você quer essa capa um pouco mais aberta, se você quer ela gigantemente aberta, você pode escolher a maneira com que essa capa vai ficar. Beleza? Então, aqui, ó, você tem o Ultron. Todo fudido, todo nascado. Aqui o Ultron tomando uma escudada no peito do Capitão América. Beleza? Cara, essas duas figuras, elas compõem, como a gente disse, agorinha, um set. Esse set inteiro, pronto, ele vai, né, só se você ver, aqui tem duas, e ela é muito grande, não dá pra carregar sozinho. E pesa, viu, gurizada? O Capitão América pesa mais, ele pesa pelo menos uns seis quilos, tá? Então, não é uma figura pra você pôr também numa prateleira de vidro, muito frágil e tal. Tem que ter muito cuidado onde você vai pôr, porque esse aqui pode quebrar e você perde a peça, perde a figura, pode até alguém se machucar. E aí você tem, então, no set inteiro, você tem, além deles, você tem o Hulk, o Gavião Arqueiro, a Viúva Negra, você tem todo mundo ali dos Vingadores, o Homem de Ferro, participando, tá bem? Então, ó, fica aí pra você essa belezura que são as figuras da Iron Studios, Diorama, Vingadores, Era de Ultron, 1 barra 6. Cara, muito bonito, vale muito a pena você ter isso aqui na sua coleção. Não são meus, tá? Não são meus, porque eu não tenho grana pra ter um treindista de um amigo, mas uma pecinha dessa aí tá girando em torno de R$1.100, R$1.200, tá bem? Fica aí, então, a indicação. Se eu pudesse, eu teria. como eu não tenho, eu fico só admirando aquilo que é dos outros, aqui é o Bidu, mais um vídeo do Cebola Frita, se for a sua primeira vez aqui, irmão, e se inscreve no canal, deixa um likezinho, colabora aí com a gente na divulgação desse universo Geek Nerd pra todo mundo, tranquilo? Se não é a sua primeira vez, obrigado por voltar, até a próxima, Bidu, valeu! Mas é um truque. Não, é muito mais do que isso. Ah, tá, então aquele que for digno possuirá o poder. Qual é, cara? É um truque. Por favor, fica à vontade. E? Anda? Sério? Vai lá. É. Tá. Ô, Clint, sua semana foi difícil, ninguém vai te zoar se não conseguir levantar. Você sabe que eu já vi isso, né? E eu? Ainda não sei como o senhor faz. Sentiu o cheiro da zoação? Por favor, Stark, faça as honras. Eu nunca fugi de um desafio justo. Só quero ir lá. É física. Física? Tá, então se eu levantar, vou poder governar Asgard. Vai, é claro. Claro que não. Minhas leis serão muito divertidas. Eu volto já. Você tá puxando. Somos uma equipe, né? Fixa, pelo menos. Puxa! Demorou. Vai lá, senhor. Sem pressão. Vai lá, capitão. Nada. E, pilva? Ah, não. Não quero fazer parte dessa brincadeira. Com todo o respeito ao homem que não queria ser rei, mas rola um truque. Do caramba! Steve, ele quase falou um palavrão. Contou sobre aquilo. O cabo tem um sensor, tipo, uma trava de segurança. Só funciona pra quem tiver as impressões digitais do Thor. Uma tradução literal. É, essa é... Na verdade, uma teoria muito interessante, mas tem uma mais simples. Vocês não são dignos. Claro. Ah! 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 Tchau.